Pode sair a qualquer momento a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a legalidade ou não do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O assunto é polêmico. Quem defende a prova diz que é uma forma de controlar o excesso de bachareis em direito que não tem qualificação para trabalhar como advogado. Mas tem gente que pensa diferente. Vamos ver na reportagem de Priscila Cunha. Para passar na prova da OAB, eles estudam em média oito horas por dia. Entre cursos e apostilas, chegam a gastar mais de mil reais. E mesmo com tanto esforço, a aprovação não é certa. O índice de reprovação é alto, né? Então a gente fica meio com medo, né? Não dá pra saber. A insegurança dos candidatos não é à toa. No último exame, dos 106 mil inscritos em todo o país, somente 10% foram aprovados. Segundo a OAB, hoje há quase um milhão de graduados em direito que não podem advogar porque não passaram na prova. Em julho deste ano, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável ao recurso que tramita no Supremo Tribunal Federal pelo fim da prova da OAB. A decisão final ainda será tomada em plenário e o assunto já levanta polêmica. O tipo de exame que está sendo aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o tipo de exame não atende aos preceitos constitucionais. Agora, é possível ter um exame? Sim. Não nos padrões atuais. Ele deveria ser um teste de aptidão para o exercício da advogacia e não uma prova com reserva de mercado como está sendo feito. Na verdade, o exame tem se mostrado ou tem indicado a baixa qualidade do ensino jurídico no Brasil, mas ele não foi pensado, não foi construído para avaliar o ensino jurídico. Quem já passou pelo sufoco defende a prova. Se você quiser ser um advogado, você tem que demonstrar que você está apto a realizar essa função. Mas quem está prestes a enfrentar o desafio pensa diferente. A gente tem que medir a capacidade do profissional, mas isso não pode ser um requisito essencial para você adquirir a condição de ser advogado.